Você quer entrar para a área de dados ou se especializar na área? Já pensou? Trabalho home office, horário flexível e com salários acima da média do mercado? É possível você sair do zero e alcançar tudo isso. Meu nome é Edmilson, seria o seu instrutor, trabalho como analista de BI, faço vários projetos de engenharia de dados também, e alguns trabalhos como freelancer voltado para automação, banco de dados, programação com Python e muito mais. E eu separei tudo o que eu precisei de estudar em um só lugar para você, para que você consiga chegar a esse nível também. Vamos ver o que você vai aprender comigo? Então você vai sair do zero a carreira de dados, são mais de 500 aulas, eu vou sempre atualizando esse conteúdo, sempre com todo o material disponível para download e certificado. Nos primeiros modos a gente vai manipular banco de dados, grandes volumes de dados, depois a gente vai avançar um pouquinho mais com programação em Python. Ah, mas eu não sei programação, é difícil? Não, eu vou te mostrar do zero, você não saiba nada, você vai conseguir fazer a aula comigo. GitHub, isso aqui vai ser uma vitrine para os recrutadores, isso aqui é muito importante. E aí depois a gente vai para banco de dados em cloud, projetos em nuvem, grandes empresas utilizam banco de dados ali, que a gente não precisa instalar nada no nosso computador. Só em ter acesso à internet a gente vai conseguir manipular os dados. Trouxe para vocês também, né, ETL avançado com várias ferramentas e conexão Python com vários bancos de dados diferenciados também. Outro conteúdo legal vai ser o MongoDB, onde a gente vai trabalhar com banco de dados orientado a documentos. isso aqui vai ser um diferencial no seu currículo aí também.